E aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Michele e eu trouxe mais uma aula pra vocês. Bora, gente! Então, coloquem uma roupa confortável, um tênis confortável que não escorregue, deixe a sua água aí de lado e a toalhinha, se você transpira muito, já deixa de lado aí também. Combinado? Nossa aula hoje será com o bastão, o cabo de vassoura. Faremos os exercícios com repetições ao invés de por tempo determinado, beleza? Primeiro exercício que nós faremos será pra panturrilha. Vamos manter o bastão à frente do corpo, uma mão sobre a outra e não coloquem o peso de vocês no cabo de vassoura, tá bom? Senão vocês podem escorregar. Afasta um pouquinho do bastão e vamos elevar calcanhares na altura que você conseguir, força um pouquinho, tá? Então, ó, subiu e voltou. Simples assim, mantém o tronco alinhado, afasta um pouquinho os pés, ó, afasta um pouquinho, desse jeito. Fácil? Facinho, né? Próximo exercício, mantendo os pés aqui membros inferiores da forma do exercício anterior pra panturrilha, afastados, levemente afastados. Jogos, joelhos estendidos. Vamos manter segurando o bastão aqui, o cabo de vassoura com a palma das mãos para trás, então viradas pro meu corpo. E nós vamos inclinar aqui, ó. Inclinou o corpo, joelhos estendidos e vocês vão manter ombros pra trás, ó. Contrai aqui a musculatura das costas, contrai o abdômen, desce no seu limite. O bastão aqui, ele vai descer rente ao corpo, tá? Então eu vou descendo aqui, ó, desci e voltei devagar, tá? A movimentação, ela é lenta, tá bom? Se você quiser deixar um pouco mais intenso, pode colocar sacolas na extremidade e colocar alguma coisa dentro que vocês saibam o peso exato, tá bom? E aí vai ficar um pouco mais intenso, beleza? Próximo exercício, nós vamos manter o bastão aqui de ladinho, certo? E vamos elevar a perna na altura que vocês conseguirem. Perna de apoio, joelhos semiflexionados, vou manter o meu tronco alinhado e a movimentação somente aqui de perna, ó. E eu não faço aqui essa inclinação do meu tronco, movimento aqui de perna somente, tudo bem? Faremos desse lado, depois faremos do outro lado. Fechou? Tá facinho? Tá, né? Tá facinho. E aí o próximo exercício, nós faremos um agachamento e faremos a elevação dos nossos braços aqui, ó. Então vai ser da seguinte forma, no momento em que eu fizer o agachamento, onde eu afasto os meus pés, flexionei o quadril, os joelhos, quadril, ó, lá pra trás, eu vou subir os braços aqui, ó. Subiu o cabo de vassoura e voltei, desci e voltei, tudo bem? Cada um desses exercícios nós faremos com uma duração, duração não, gente, ó eu falando errado já, tá vendo? Faremos 15 repetições, exceto a panturrilha que nós faremos 20. E eu sei que vocês aguentam, hein? Bora lá? Vou aumentar aqui o som. Então, como eu falei pra vocês, não é por tempo, é repetição. Vamos lá? Começando pelas panturrilhas, vamos lá. Apoiou, ó, afastou a frente, vamos lá, subiu. Um, bora lá, dois, três, quatro, cinco, seis, vamos junto, sete, oito, nove, dez, onze, doze, de preferência não encosta da alcanhar no chão, treze, quatorze, são vinte, hein, quinze, dezesseis, vamos junto, dezessete, dezoito, dezenove e vinte. Aí, muito bem, relaxa as pernas aí, aí, beleza? Próximo agora, mantendo os pés levemente afastados, segurei o bastão lá frente, ombros pra trás, ó, ombros pra trás, vou descer no limite com os joelhos estendidos e volto, subo devagar, vamos lá. Um, vem junto comigo nessa velocidade, dois, aqui nós faremos 15, três, bastão rente ao corpo, não se esqueçam. Quatro, vamos que vamos, vamos que vamos, cinco, bora galera, vem junto, seis, devagar, devagar, vamos lá, sete, aguenta firme aí, tá alongando bem? Oito, e vamos, e vamos, nove, continua, continua, dez, só mais cinco, bora, só mais cinco, onze, e vem, doze, presta atenção no posicionamento. Treze, treze, presta atenção no seu corpo, quatorze, mais um pra fechar, vamos lá, quinze, isso, muito bem, ótimo. Próximo aqui, bastão na lateral, ao lado do corpo aqui, perna de apoio, joelho semi-flexionado, subi a outra perna, tronco alinhado, contrai o abdômen. Um, sobe no seu limite, dois, vamos gente, três, de preferência tentando encostar o pé no chão, quatro, cinco, seis, sete, oito, aguenta firme, nove, dez, onze, doze, e cuidado no colocar o peso lá, hein, treze, lá no cabo de vassoura, quatorze, e quinze, ótimo, outro lado, a mesma coisa, vamos lá, junto comigo. Um, dois, três, continua aí, quatro, força galera, força, vamos, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, mais cinco, onze, doze, treze, quatorze, pra fechar, quinze, aí, muito bem, relaxou pernas aí de novo, muito bem, muito bem, muito bem, agora com o agachamento, e vamos elevar os braços, fora, quinze também, hein, desceu? Um, força aí, força aí galera, dois, quadril lá pra trás, três, quatro, cinco, seis, no limite de vocês, hein, cansou, para? Sete, oito, nove, dez, onze, tá acabando, doze, treze, quatorze, e quinze, muito bem, olha só que beleza, facinho, moleza? Então agora, vocês vão tomar água, toma água, relaxa um pouquinho, pausa, um minuto mais ou menos, no máximo até, vai, e aí vocês farão mais duas sequências desses exercícios aí, duas séries, beleza? Fechou? Pode deixar mais intenso, colocando caneleiras, na hora da panturrilha, podem colocar sacola na extremidade do bastão, pra poder ficar uma carga a mais do peso do bastão e do seu corpo, certo? Dessa forma a gente consegue aumentar a intensidade do exercício, beleza? Qualquer coisa, se você não gosta de fazer sozinho, volta o vídeo e faça novamente comigo, fechou? Obrigada por mais um dia, gente, beijo no coração de vocês, e até o próximo vídeo, tchau, tchau!